Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, muito importante, que são os tipos de desemprego. Antes de começarmos eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. A cada vez que um novo vídeo for publicado você será notificado, não é legal? Vamos lá? Então, meus queridos, vamos falar sobre tipos de desemprego. Antes de mais nada, vamos começar pensando no que o IBGE propõe, o que o IBGE entende por desemprego. Para o IBGE, desempregado é todo indivíduo que esteja além da idade de trabalho, ou seja, 14 anos de idade, e que não está trabalhando, porém está à procura de trabalho, ou seja, ele está disponível ao trabalho. É bom deixar claro que desempregado, nesse quesito que o IBGE caracteriza e classifica, é só aquele indivíduo que está totalmente fora da recepção de renda. Então ele não tem uma renda em nenhuma espécie. Bom pessoal, então o IBGE considera o desemprego, essa ausência de renda, esse indivíduo que está afastado do mercado de trabalho. E aí ele classifica o desemprego em quatro categorias específicas. A primeira delas é o chamado desemprego natural. Nesse caso, são incluídos aí os indivíduos que nunca trabalharam, por exemplo, os jovens que estão à procura de trabalho, mas não trabalharam, são portanto desempregados naturais, e aqueles indivíduos que foram demitidos, ou até os indivíduos que estão mudando de emprego. Então muitas vezes a pessoa abandona um trabalho para começar outro. São esses três grupos inseridos aí. O segundo tipo de desemprego é o chamado desemprego estrutural. Esse é tido como o desemprego mais perigoso, é aquele mais temido hoje. Por quê? Porque ele é praticamente um desemprego constante. Ele vai ser para sempre. O desemprego estrutural é aquele provocado pelo avanço tecnológico. Então, quando uma máquina, por exemplo, substitui uma mão de obra humana, essa mão de obra humana não vai mais conseguir retornar ao mercado de trabalho fazendo aquilo que ele fazia. Então é o desemprego definitivo. Ao longo da história moderna, a gente vem observando muitas categorias, muitas classes, simplesmente desaparecendo em função do avanço tecnológico. Vou dar um exemplo. Cobradores de ônibus. Em muitas cidades brasileiras, essa profissão, essa categoria de trabalhador já não existe mais. Em função da substituição do cobrador, daquela pessoa, da figura do cobrador dentro do ônibus, por uma máquina, pela catraca eletrônica. Então esse indivíduo não vai mais voltar ao mercado de trabalho nessa mesma condição. Terceiro tipo de desemprego seria o desemprego conjuntural. Vai anotando aí. O desemprego conjuntural, como o próprio nome já nos leva a pensar, é aquele desemprego provocado por uma conjuntura. Especificamente uma conjuntura econômica. Então quando um país entra em crise econômica, por exemplo, então as empresas são afetadas e essas empresas precisam produzir menos e aí o dono da empresa demite uma parcela de trabalhadores porque a empresa já não está vendendo tanto. Esse é o desemprego conjuntural. É bom lembrar, e eu vou fazer uma observação, que o desemprego estrutural, esse provocado pelo avanço tecnológico, ele ainda é mais comum nos países desenvolvidos. E o desemprego conjuntural, este terceiro tipo, que nós acabamos de explicar, provocado então por conjunturas econômicas, por crises econômicas, ele é mais comum em países subdesenvolvidos. E o quarto tipo de desemprego estabelecido pelo IBGE é chamado de desemprego sazonal. Veja bem, sazonal. Você vai associar sempre essa palavra a um período, a um tempo específico. O desemprego sazonal, portanto, é esse provocado de forma temporária. Vou dar um exemplo que você vai entender bem. Imagine uma cidade turística, que recebe uma quantidade enorme de pessoas durante o verão. Então durante o verão, muitos postos de trabalho são abertos, mas no inverno não. Então essa cidade não vai receber uma grande quantidade de pessoas e esses mesmos postos de trabalho não vão estar disponíveis. Portanto, o indivíduo que trabalha por um período do ano especificamente ligado a uma atividade econômica, ele então vai ficar desempregado e é o desemprego sazonal que nós podemos aplicar a esses casos. Pessoal, nunca é demais falarmos sobre a diferença existente entre desemprego e trabalho informal. Veja bem, nós já deixamos bem claro no vídeo. O desemprego é a ausência de renda. O indivíduo está afastado de uma fonte de renda. Já o trabalho informal é um trabalho desenvolvido para se ter renda, só que fora da legalidade, fora da formalidade. Ou seja, o indivíduo que desenvolve o trabalho informal, ele não é considerado, portanto, desempregado. Certo? Nunca, nunca confunda uma coisa com outra. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente se despedir, fica aqui mais uns recadinhos para vocês. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tem muita informação bacana para vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho